Ai, de certeza que você fez Coração, mas sem cuidado Fez churrar de dor O seu amor, um amor tão delicado Ah, porque você foi fraco assim, mas sem tal desamado Ah, meu amor é só que eu nunca amo Não merece ser amado Vai, meu coração, um abraço, um abraço, um abraço Sou sinceridade, que eu semeia o vento Descoração, porque sempre tempestade Vai, meu coração, um abraço, um abraço, um abraço, um abraço Vai, meu coração, um abraço Música Mãe, meu coração Perdi, perda, perda, apaixonado Mãe, por que que eu não Perdi, perda, não é nunca perdoado